E tem antes do sol raia, janga bem e burra com a janga da turma E tem antes do sol raia, janga bem e burra com a janga da turma Eu sou capoeira, viajante da terra, é um viajante do mar Canta bem, gargulha, veleza Deus me pede que o mar Remar, balança a 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 mar Janga, ter minha ajuda é Saravela E minha cinturita é tal E quando o sol não chega no ar Você sabe o seu vinho não vai faltar E se já não só receberá E é fácil tirar a luz do mar Remar, balança a mar Remar, balança a mar Remar, balança a mar Que bom! Remar, balança a mar 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 na onda grande na onda pequena corrida minha jangada na onda pequena corrida minha jangada na onda pequena Corrindo a minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande, na onda pequena Corrindo a minha jangada, rima, jangadeiro, rima Corrindo a minha jangada, rima, jangadeiro, rima Corrindo a minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande, na onda pequena Corrindo a minha jangada, rima, jangadeiro, rima Amém. 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 Amém.